na China. Pena de morte, o senhor acaba mencionando, nessa delegação nós tivemos cinco parlamentares visitando o país, e essa perspectiva do cidadão, como é a atuação, como é a vida parlamentar na China, quais são as divergências, as semelhanças com o nosso tema, é uma outra relação de cidadão-Estado, né? É, a China, ela vem se modificando muito e muito rapidamente, desde 1978, quando eles fizeram a abertura econômica e passaram a adotar o que eles chamam de socialismo de mercado ou de socialismo com características chinesas. Na verdade, é uma economia de mercado, mas com uma presença muito forte do Estado, uma presença no planejamento e uma presença na posse de alguns meios de produção, especialmente a terra. Neste momento, a China está num grande esforço de urbanização, mas ao contrário do Brasil, uma urbanização planejada, porque embora seja a segunda economia do mundo, a renda per capita do chinês ainda é baixa, é bem mais baixa que a do brasileiro. Ali está gravitando em torno de 4 mil dólares por ano, enquanto a renda per capita do brasileiro ali está em torno de 10 mil dólares por ano. Então, esse é um grande desafio, é melhorar as condições de vida do conjunto da população. Eles estão tendo sucesso, mas sabem que tem grandes desafios a enfrentar. O sistema político chinês é um pouco diferente do nosso. Eles têm uma Assembleia Nacional Popular, que se reúne uma vez por ano, que tem em torno de 2.900 deputados. Tem as Assembleias também provinciais, as Assembleias locais, mas também o Partido Comunista da China exerce uma influência muito grande. Tem mais de 60% da composição da Assembleia Popular, embora haja um conselho de representantes que é parecido com o Senado, embora não tenha direito a voto, mas ali onde sentam os nove partidos existentes na China, onde discutem os grandes temas importantes para o país e definem metas do desenvolvimento do país. Agora, eles sabem também que tem enormes desafios pela frente. Sabem, uma preocupação grande é com a segurança alimentar, são 1 bilhão e 300 milhões de chineses que precisam comer todos os dias e também com a segurança energética. É um país ainda muito dependente do carvão e do petróleo. Por isso, vem no Brasil um parceiro estratégico, como grande produtor de alimentos e de energia. Embora, para o Brasil, também seja importante não apenas vender esses produtos, mas vender também produtos de alto valor agregado. Para isso, é muito importante que o país também invista em inovação tecnológica. Então, para finalizar a nossa entrevista, uma iniciativa como essa recente, divulgada pelo governo federal do Plano Brasil Maior, que vai passar ainda pelo crivo do Congresso Nacional, que enfatiza a questão tecnológica da inovação. Senador, é um passo importante? Sem dúvida, o Plano Brasil Maior é um passo importante. mais pelo fato de desonerar algumas atividades industriais que são muito intensivas em mão de obra e que estão enfrentando muitas dificuldades na concorrência com a própria China, como é o setor de calçados, o setor de confecções e o setor de imóveis, do que pela inovação tecnológica. Do ponto de vista da inovação tecnológica, nós precisamos investir muito mais para que o Brasil possa efetivamente se colocar no patamar parecido com o da China. Senador, obrigada pela sua entrevista. A você que nos acompanha também, muito obrigada pela atenção. Eu sou Tânia Hormann, falando para a TV Senado, Rádio Senado e as suas conveniadas. Se você quiser entrar em contato conosco, nos ligue 0800 612211. Se você quiser nos inscrever, www.senado.gov.br.tv